Show galera, sem nada pra fazer na área! Por que Hippo e Baki treinam os dedos do pé? Essa é uma pergunta muito interessante e vou explicar com base técnica o porquê isso acontece. E bora lá! O treinamento específico nos dedos dos pés serve para a potencialização da aproximação em curta distância. Por exemplo, lutadores de curta distância, que são os in-fighters como o próprio Hippo, esses lutadores possuem uma característica específica que precisam se aproximar dos adversários para colocar em prática o seu jogo de luta. Por exemplo, Hippo tem como carro-chefe o seu liver blow. Para aumentar o dano desses golpes, é necessário um ajuste técnico e não depender apenas de força bruta. Mas como assim? Bom, é um combo de fatores. Primeiramente, a rotação do tronco com o giro de quadril ajusta o peso para fortalecer o golpe e os dedos dos pés se rotacionam junto com o tronco e dão uma grande estabilidade para o combatente. E galera, é muito importante também para o aprimoramento do shape de vocês e de suas habilidades marciais que você se inscreva aqui no canal. Só que você se inscrever no canal, você já pega uma faixa preta. Trago vídeos técnicos como esse, toda quinta e domingo. Fiz uma playlist onde trago mais técnicas como essa e bora continuar. Bach, por exemplo, usa o seu jogo de pés para aumentar a sua agilidade e cercar o seu adversário não deixando impor o seu ritmo. Por exemplo, esse treinamento nos pés o ajuda a aumentar o ritmo de explosão para a aproximação mas também fortalece o ímpeto do recuo e da esquiva. Isso o tornando um lutador cada vez mais completo. Lutadores Out Fighters, que são os lutadores a longa distância, também precisam realizar esse treinamento para o refino da técnica. Com dedos dos pés fortes, os mesmos conseguem aumentar o ritmo que consegue pular de um lado para o outro como se fosse iscas. O adversário, quando cai em tal armadilha, geralmente fica preso em um vórtice de golpes repetidos em um mesmo ponto porque a maioria de lutadores com a característica de longa distância é a de pressionar o adversário com golpes precisos aumentando assim a chance de vitória por pontos ou abrindo brechas para que possam utilizar de forma pragmática suas técnicas mais refinadas. Lutadores como Takamura possuem dedos calejados e ele em um diálogo com o Ipo explica a parte disso que estou dizendo para vocês e o que o faz refletir e começar a fazer esse tipo de treinamento. Pequenos detalhes são a chave da vitória. Mas me fala aí, o que achou desse conteúdo? Gostaram desse quadro explicando as técnicas dos animes? Bom, eu tenho outros vídeos nessa playlist. Ah, e só relembrando que eu estou retomando esse quadro aqui no canal. Então nessa playlist explico outras técnicas e ficará aqui nesse card. Não esqueça de entrar na aba comunidade do canal onde faço combates diários de personagens e estão sensacionais. Você pode fazer a sua sugestão de qual próximo personagem você quer ver lá. Vídeo novo toda quinta e domingo aqui no canal e alguns vídeos surpresas durante a semana. Eu sou o narrador Maurício, espero você no próximo vídeo. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.